Saudações Netwebáticas Sejam então bem vindos aqui ao meu canal do Youtube E hoje estamos aqui para mais uma Atualização de Items Shop Pessoal, não me estejam sempre a pedir Skins, não me estejam sempre a pedir Items da loja, vocês são realmente Bastante chatos, já fiz um vídeo Sobre isso e comecei a ficar chateado Com a cena, vamos então A atualização, ok Temos aqui umas coisinhas fixas Aí está abaixo, está de volta então Esta skin, agora com um estilo Novo, ok Temos então aqui a Bashi Adoravelmente misteriosa, parte do conjunto Coelho de batalha Ok, não tem nada a ver com coelho, mas pronto Temos então aqui a Bashi Tem aqui este estilo Muito fixe Se vocês repararem Aquilo mexe, já Pessoal no holograma Ali cara, tem uma espécie De olhos e de dentes Se virem ali, pus o símbolo preto Ali no meio É muito Muito semelhante Temos aqui a versão normal E a versão então Agora modificada O novo estilo da Bashi Bashi, como é que ela se chama Temos também a mochila Não tem estilo, é mesmo só esta Podiam ter também metido a mochila 1200 V-Bucks Eu acho que está acessível a A maior parte do pessoal E temos então esta skin Desde a temporada nova Agora com estilos Desbloqueáveis Temos também aqui Não sei se isto é mais nada Não, não tem Listras voadoras Asa delta listrada Patenteada Ok, listras urbanas Temporada X É uma asa delta fixe 500 V-Bucks Está bastante acessível Brilhante e preciosa Parte do conjunto de listras urbanas No jogo desde a temporada X Ok Portanto é uma skin Em tons de vermelho Bastante vermelho até Portanto está aqui um chilinho Tudo a condizer E é uma skin que É uma skin Fica fixe Temos aqui também Um fatiador listrado Ok 500 V-Bucks Portanto Está nice E temos então um conjunto Terminado Temos aqui Secreta Ok É uma picareta Daqueles Mortelinhos do carnaval Não é? Que fazem barulho 1500 V-Bucks Temos então aqui também Esconde-esconde Que tem esta mochila Do embalão Do autocarro de batalha Esconde-esconde Tem agora estilos Tem este Que já tinha Quando a skin saiu Na temporada 5 E agora tem este Que por acaso É agora fixe Não é? Portanto Muito nice Tem aqueles tons Que eu gosto Vermelho Preto e branco Que fica sempre bem Com os contrastes Ali para o cinzento Mas sobretudo Fica bastante nice Nestes tons Novos Eu pensei que estas skins Eu já não me lembro Eu não sei se estas skins Saíram pelo Halloween Eu acho que foi depois Mas estão bastante Boas Ok? Depois também temos aqui A versão masculina Que tem esta mochila aqui Em forma de lhama E custa 1500 FB Também tem o estilo Com a cabeça do palhaço E agora Assim Mas prefiro A gaja Claramente a gaja Mas pronto Estamos aqui 1500 FB Têm 3 estilos diferentes E uma mochila Por 15€ Também é bastante acessível Depois Temos aqui Faceta Eu já ofereci esta skin A um gajo que vive em França Ou pelo menos Tinha um sotaque francês Na temporada 10 Que os brutos Foi numa Num video que Eu acho que já tenho no canal Com Ele é Acho que era Samurai Ou Right Samurai Qualquer coisa de um género Então achei que o ninja Pertencia àquele nick E então eu recebi a skin Com Como a gente teve a win Neste jogo Então eu recebi a skin E eu fico bastante contente Portanto É uma skin que eu ofereci E que eu não comprei por mim Portanto Também temos aqui o Calibrado Também é uma skin Que aparece Ocasionalmente Na loja Que também tem aqui uns Cabelo Azul Bebé Este deve ser youtuber Porque quinta o cabelo assim Com aquelas coisas meio manhosas Instig Scali Super Temporada 9 800 FB Está bastante acertado Temos aqui o Devaneio Passa o dia dançando Temporada 6 Ok 800 FB É uma dança épica Atenção Temos aqui o escorpião Ouí Eu vou pensar nela Porque andava a ver aqui Os bundles Que estão todos a expirar Pessoal O bundle do Royal Bumber Vai terminar no final do ano A Neo Versa termina em Novembro E é redimível até Ao final do ano também Que depois vem Já existe um Para Nintendo Switch Que vai sair Um para telemóveis aparelhos Away E um supostamente Para os novos Galaxy Entretendo temos também Um Startup Pack Agora com a nova temporada Que é Yellow Jacket E sairão Duas skins exclusivas Para as consolas Da Xbox One Series E também da Playstation 5 Entretendo Os códigos que vocês conhecem Depois da Wonder Do Honor E também do Iconic Desaparecerem então E deixarem de ser redimíveis Suos próximos códigos São Royal Bumber E todos aqueles Packs Neo Versa São exclusivos das plataformas Temos então aqui O Scorpion 800 VBucks Está acessível também Temos aqui A toda a velocidade 500 VBucks Isto saiu no dia Em que o pessoal Ia correr para a Área 51 Fazer aquele evento Que o pessoal Tentou lá ir Não é? Mas pronto Se soubessem Como era o caos Hoje em dia Nos Estados Unidos Se calhar tinham tentado mesmo Sobretudo seria mais Passível Pacífico Temos então aqui Também um chamado para batalha 200 VBucks Está bastante acessível Aqui também Um emote Porreiro Dá para fazer umas piadinhas Muito fixe Portanto este Olha o meu código que não está aqui Vamos então para o NetWeb Claro que expira de 15 em 15 dias Portanto confirma-se Tem o meu código ativo Na loja Se comprar alguma coisa E basicamente Esta é a loja para o dia 2 de Junho de 2020 Eu sou NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Relembro Eu não ofereço mais nada Ok? Se querem Ganhar alguma coisa a partir de mim Para este jogo Ou para os demais Para todos os meus conteúdos Participem Nos Passatempos Então Passatempos a decorrer no Youtube Então Passatempos a decorrer no Facebook Então Passatempos a decorrer no Instagram Sigam as minhas redes sociais E ficamos por aqui Obrigado a quem assistiu Não se esqueçam de partilhar, de comentar E também de dar o like Ativar o sininho para novas notificações E uma boa semana para todos vocês Arrasem! Ah! E possivelmente amanhã Vamos ter a skin da Loser Fruit NetWeb is off!